Parte dos moradores do bairro Três Pinheiros voltaram hoje à tarde para a casa. Outra parte do bairro, no entanto, continua interditada. A notícia de que parte dos moradores poderiam retornar para suas casas foi dada durante uma reunião que ocorreu na tarde de hoje, onde o executivo apresentou o relatório de ações emergenciais para os movimentos de massa no bairro Três Pinheiros, elaborado pela empresa Azambuja Engenharia e Geotécnica. O relatório separou o bairro em três áreas, locais de baixo risco de danos, locais de risco moderado de danos e locais de risco elevado de danos. Para nós foi um susto quando a gente soube que tinha que sair de casa, porque a gente achou que a nossa área aqui não fosse de risco. A gente ficou com medo, mas já está tranquilo. Mas quando a gente teve que realmente sair de casa, o nosso mundo desabou, assim. Porque eu moro aqui desde que eu nasci. A minha mãe tem 80 anos, então a gente teve que sair com ela também, tirar tudo de dentro de casa. A gente não tinha para onde ir. E poder voltar agora é uma emoção que não tem nem como descrever. E ao mesmo tempo a gente fica triste, porque a gente sabe que tem muita gente que não vai poder voltar, né? Vizinhos também que de ano, sabe? Mas a gente tem fé que tudo vai dar certo, que logo, logo todo mundo vai estar em casa e vai poder ter essa alegria que nem a gente está tendo agora. A moradora reside no bairro há 40 anos. E conforme laudo técnico, está na área de baixo risco de danos. Nas áreas que estão em local de risco moderado de danos, os moradores poderão voltar após execução de ações para estabilização do local, que serão realizadas pelo Executivo Municipal. As obras previstas englobam a colocação de um talude no muro de contenção junto à perimetral, drenagem e remoção de árvores de grande porte e instalação de pontos de monitoramento com dois pluviômetros. Esse trabalho já iniciará nesta quinta-feira e seguirá sem parar aos finais de semana. Os locais de risco elevado de danos ainda não têm previsão de liberação para a volta das famílias, pois ainda estão sendo monitoradas para a posterior definição das obras. A qualquer momento, poderá ser solicitada nova evacuação, caso sejam identificados indícios de ruptura iminente ou sejam atingidos os limites pluviométricos definidos para o monitoramento. Todo o loteamento Dom Felipe e uma edificação do bairro Planalto estão sem previsão de retorno.